Fala galera do canal, o início de ano do Santos vem servindo para colocar medo nos torcedores do litoral. O Peixe foi eliminado logo cedo no Paulistão, o que coloca em risco a participação do clube na próxima Copa do Brasil. Já no Brasileirão, a equipe treinada por Odair Helman vive momento de instabilidade e se encontra na 14ª colocação após quatro rodadas. Esses e outros motivos fazem com que o presidente Andrés Rueda priorize uma contratação. Segundo o portal Santistas.net, o Peixe deve seguir firme na procura de um zagueiro. O site de notícias trouxe o compromisso de Rueda em Falcão em meio à possível negativa de Lucas Merola, que deve trocar o huracã pelo Mazatlán, do México. Alguns nomes estiveram na mesa da diretoria, como o Lucas Veríssimo, que está fora da realidade financeira do clube. Porém, um problema de bastidor pode aumentar a necessidade de um defensor. Isso porque um escândalo envolvendo Eduardo Bauerman e uma possível manipulação de resultados coloca a carreira do jogador em risco. O atleta do Santos está sendo investigado por suposta participação no crime e tem reunião marcada com o clube. Apesar da culpa do profissional no caso não ser confirmada ainda, muitos torcedores do Peixe temem pela rescisão. Caso Bauerman deixe o Santos, a equipe terá um zagueiro a menos no elenco, aumentando a necessidade. A procura pela posição já vinha bem antes do escândalo envolvendo o Santista estourar e agora Rueda pode ter ainda mais compromisso na busca por reforços. Ao menos se depender das arquibancadas da Vila Belmiro, um defensor novo é questão de tempo no time. E aí Legenda por Sônia Ruberti